É muito comum você ver rufos de telhado feito dessa forma, onde você coloca ou uma parte da telha ou até mesmo uma peça de zinco, vem, parafusa no substrato e depois coloca uma massa para calafetar. Muitas vezes aquela massa com o tempo interpere raios solares, enfim, ela acaba secando e com isso vem a trincar e começar a vazar. Em outros casos a gente faz dessa forma, corta o reboco, embute a telha lá dentro, ela vai trincar daquela forma ali, mas não vai vazar porque está dentro do reboco a uns 2 centímetros. Mas tem casos que pessoas não têm toda essa paciência de cavar para que ela fique bem encaixada. Aqui vocês veem que mesmo trincado ela não vai vazar a água porque ela está a 5 centímetros para dentro da parede. Outra situação são furos no seu telhado de fibra ou cimento, onde muitas vezes você, por descuido, acaba fazendo o furo para pregar a telha em local errado. Apresentar para vocês aqui outra situação. Essa telha teve uma trinca em um determinado local, foi preciso que colocasse uma massa forte de fora a fora até a telha lá de cima, ou seja, onde é a bica da telha, porque se colocasse só em um determinado ponto, aconteceria o quê? Ela começava a vazar. Mas nem tudo fica perfeito. Como vocês podem ver, com o tempo, de acordo à movimentação do substrato, a massa acaba trincando e fica desse formato aqui. Ela começa a vazar pela parte de dentro. E qual é a solução para isso, Roberto? Então pessoal, foi pensando em todos esses problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia, que a Dry Leves trouxe esse produto, que é o SOS Rufo Líquido. Ele é um produto que pode ser aplicado em fibra ou cimento, como foi o caso aqui do telhado que nós acabamos de mostrar, galvanizado, calhas e rufos. Não vai ter mais aquele problema de infiltração, porque ela também pode ser usada como impermeabilizante de telhas. Caso você dilua em 20% de água e pode aplicar com rolo ou pincel, deixando assim o seu telhado todo impermeável. Se você diluir em 10% de água, você pode aplicar em uma calha, ou seja, ele vai se tornar uma manta líquida. E assim fazer um bom trabalho. Vou mostrar para vocês um pouco da aplicação desse produto. Vamos estar fazendo a correção desse rufo, onde nós cortamos a telha, fixamos nessa coluna usando rebite. Vocês podem ver que tem um furo onde a chuva ainda pode descer por aí. Se eu virar a câmera aqui, vocês veem que do lado de cá ainda não foi feito o serviço. Porque se você colocar um material ruim aí nesse canto, o que vai acontecer? Vai descer água. Bora lá! Ao abrir a sua embalagem do seu SOS rufo líquido, dentro já vem esse tecido para você usar em locais onde a trinca ou fissura é bem grande. Vem também essa embalagem aqui, em forma de um funil, onde você pode estar colocando o produto aqui dentro e aplicando naqueles locais bem difíceis, tipo telhado de telha colonial, enfim. E o produto vem assim, dentro de um saquinho, onde você vai tirar a proporção que você vai usar naquele momento. Pode ser usado uma espátula, como aqui, prontinho para usar nesses determinados locais. Se você quiser facilitar o seu trabalho, pode estar usando também um pincel, que ele vai espalhar bem melhor no local assim, aqueles locais difíceis de acesso. Bacana, né? Agora vamos pegar a telinha, tirar um pedaço com uma tesoura. Cole em cima do local, onde você acabou de passar o SOS rufo líquido. Dá uma pressionada assim, ó. Do lado de cá, a mesma forma. Agora, novamente, vamos passar por cima, finalizando o trabalho. Bacana, né, pessoal? E por ser um produto à base de água, a limpeza da ferramenta é muito fácil de você fazer. Basta usar a água. Vocês viram como que é fácil a aplicação desse produto? Qualquer pessoa vai fazer esse serviço e acabar de vez com aqueles problemas de fissuras, trincas, buraco em telha, rufo, calha, enfim. É um produto excelente. O SOS rufo líquido da Dry Leves. E onde encontrar esse produto, Roberto? Vá no site www.escutaoveio.com.br Para você ganhar um desconto, use o nosso cupom de desconto, que é RobertoAraújo5. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha aí. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto